E aí galera, tudo bom? Meu nome é Jesus Pacheco, eu sou o professor aqui de Direito Administrativo e vamos estudar um pouco sobre princípios do Direito Administrativo. É um curso fantástico, importantíssimo, que vocês vão ter aqui no Trilhante. Então, vamos seguir essa trilha que a gente tem muito para aprender. Até lá!